Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um lindo batimão no modelo de vestidinho super fácil, espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Cada pano de prato você consegue fazer dois batimãos, dobra o pano de prato ao meio e corta na dobra do tecido. Para decorar estou usando tricoline 100% algodão, cortei com 12 cm de altura e deixei 1 cm a mais em cada lateral, cortei nessa mesma largura o passa-fita, o bordado inglês e para dar acabamento nas laterais vamos usar viés. Para pendurar uma tirinha com 25 cm por 6 cm e para fazer o lacinho cortei a medida de 22 cm por 8 cm. Para fazer a parte de cima do vestido vamos usar uma folha sulfite A4, dobro faltando aproximadamente 2 cm para terminar a folha e corto o excesso. Ficou com 26 cm por 21 cm e com a ajuda de uma caneta faço a marcação no formato de uma camiseta dobrada ao meio, corto na marcação, posiciona sobre dois tecidos o molde, alfineta para não sair do lugar. Você pode cortar direto sem fazer marcação, eu gosto de fazer a marcação, tiro o alfinete, tiro o molde e depois corta sob a marcação. Na máquina de costura vamos costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 4 cm em uma das laterais sem costurar que é por onde a gente vai desvirar a peça. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Depois de cortar as costas, pego o molde e faço a marcação no formato de um biquinho para poder fazer o detalhe na parte da frente da peça. Corto na marcação e já está pronto o detalhe, fica um decote princesinha, fica bem bonitinho depois de pronto a peça. Você também pode deixar redondinho, se preferir, mas eu fiz esse pequeno detalhe. Posiciono sob o tecido direito com direito, alfineto para não sair do lugar e corto na marcação. Depois de terminar, é só costurar com a distância de um pé de máquina. Sempre que chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Deixei aproximadamente 4 cm na lateral sem costurar para poder desvirar a peça. Quando terminar de costurar, antes de desvirar, dá piques na parte arredondada, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Corto também os excessos nos cantinhos. Quando terminar, desvira pelo espaço que ficou sem costurar. Para arrumar a parte interna, eu estou usando a ponta da tesoura, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Você pode também usar algum palito ou alguma coisa para auxiliar você a arrumar certinho a costura na parte interna. Quando termina, arruma as laterais e passa no ferro de passar roupa para poder assentar tudo. Faz o mesmo na parte de trás do vestidinho. A tira, para pendurar a peça, dobro aproximadamente 0,5 cm de cada lateral, vinco no ferro de passar roupa, dobro ao meio, vinco também e costuro. Faço também uma costura na outra lateral, deixando a mesma distância da primeira costura. Para pregar as alcinas, com o lado direito da parte de trás da peça virada para o lado de cima, posiciono a tira no meio da alça, costuro apenas uma costurinha de segurança. Agora, é só posicionar a parte da frente com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais, deixando assim direito com direito, lado que vai ficar exposto do vestido, né? E costuro com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Costurei as alças, costuro também as laterais. Vira com o lado direito virado para o lado de fora, arruma as alcinhas e costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um acabamento, começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Para dar acabamento nas laterais do pano de prato, abro uma das laterais do viés e esse lado que abre, você posiciona a rente na lateral do tecido do pano de prato, costura sob o vinco do viés, começa e finaliza com um pequeno retrocesso e quando termina, vira o pano de prato, dobra a lateral do viés sob a costura que acabou de fazer e costura. E faz o mesmo na outra lateral. Para fazer o barradinho, posicione o bordado inglês, rente na lateral do tecido com 12 centímetros e costura com a distância de um pé de máquina. Se o seu bordado inglês tem lado, você posiciona o lado direito virado para o lado de cima. Quando terminar, posiciona o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na barra que vai costurar e o excesso de um centímetro a mais em cada lateral, dobra para o lado de cima. Costura, começa e finaliza com um pequeno retrocesso e faz o mesmo na outra lateral. Dobra o excesso para o lado de cima e finaliza com um pequeno retrocesso. Corta o excesso do tecido dos cantinhos, vira a peça com o lado direito virado para o lado de cima, deixando a dobra do tecido rente na lateral do bordado inglês, não, rente, do batemão. E costura com a distância de um pé de máquina. Eu vou arrumando e costurando para poder ficar certinho, sempre começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Quando termina, alfineta para não sair do lugar, arruma as laterais para ficar certinha, sob o tecido do batemão, rente na lateral, arruma também o bordado inglês, costura na lateral e faz o mesmo do outro lado. Arruma para poder ficar certinho e costura. Para dar acabamento na parte de cima, vamos usar o passafita, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral do passafita e posiciono rente na lateral do batemão, deixando metade do passafita sob o tecido do pano de prato e a outra metade sob o bordado inglês. Começo sempre costurando na parte de baixo, tomando bastante cuidado para deixar o bordado inglês metade sob o pano e a outra metade sob o bordado inglês. Quando chega na outra lateral, dobra o excesso, deixando rente na lateral do tecido, deixa a agulha baixa, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Costuro nas duas laterais sob a fitinha de cetim, para não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando, lavando a peça. Para colocar a sainha do vestidinho, você pode franzir com a máquina de costura. Eu vou franzindo com a mão mesmo, arrumando para poder ficar certinho. Coloco entre os dois tecidos na parte de cima, arrumo para poder ficar certinho e costuro na parte de baixo. Você pode alfinetar e costurar para poder não sair nenhum tecido do lugar. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Confere se pegou a parte de cima e a parte de baixo. Fazendo essa costura, a parte interna da peça fica com o tecido do pano de prato sem acabamento e desfia conforme vai usando e lavando. Então, tem que fazer o acabamento também nessa parte interna. Corta todo o excesso do tecido. Você pode passar essa parte na máquina overlock, se preferir. Arruma a parte de cima para poder ficar certinha. E costura, deixando aproximadamente 3 centímetros de distância da primeira costura da parte de cima. Desse jeito, fecha o tecido e não tem perigo de ir desfiando conforme vai usando e lavando. E para finalizar, eu coloquei o lacinho na parte de cima do vestidinho e ficou assim o nosso batimão. Olha só que lindo! E super fácil para você fazer e decorar a sua cozinha ou dar de presente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo!